Uma festa de peão que eu fui Vi um caso muito interessante Chegou um moço na hora da festa De um lugar não muito distante Pelo carro que ele conduzia Só podia ser gente importante Não pensei que fosse o rei do laço Que chegava naquele instante De ouvindo o som das cornetas Anunciando para os visitantes Que o peão que laçasse na raça Ganharia o prêmio e a taça E ser rei do laço já era bastante O tal moço com jeito educado Lentamente desceu da geral Foi pedir uma oportunidade Pra laçar o bravio animal E dizendo para a violada Se não pode também não faz mal Nesse instante respondeu um homem Sou repórter de um grande jornal Minhas palavras de jornalista Talvez seja lição de moral Você não deve entrar nesta luta Porque é uma grande disputa Também é somente pra profissional O festeiro ouviu a conversa Foi chegando com o laço na mão E dizendo para o visitante Se insiste não faço questão Mas também não serei responsável Se houver uma decepção Eu moço quando entrou na arena Foi vaiado pela multidão Nesse instante escapou o mestiço Foi motivo de grande emoção Com o pé ele jogou o laço Pelaçando sem usar os braços Deixando a plateia de cara no chão Alim Silva falou pro festeiro Não pretendo lhe aborrecer Mas o prêmio que recebo agora Ao senhor eu quero devolver Com o laço no pé consegui Mais de quinhentas taças vencer Em virtude da recepção Um convite quero lhe fazer Moro na região de Rio Preto Se melhor quiser me conhecer Pra minha fazenda em Cardoso Saborear um churrasco gostoso Se cantar de viola até amanhecer E assim ficou pronto 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 Obrigado.